EDTL-EP pronuncia a tenderização e instalação de linha eletricidade para a aldeia Nen e a Manofarri. A aldeia Nen e a Suku Mano Merah, postul administrativo turística. A aldeia Nen e a Suku Mano Merah, postul administrativo turística. A aldeia Nen e a Suku Mano Merah, postul administrativo turística. A aldeia Nen e a Suku Mano Merah, postul administrativo turística. A Suku Mano Merah, postul administrativo turística. A aldeia Nen e a Suku Mano Merah, postul administrativo turística.